Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e o vídeo de hoje é inspirado em um vídeo de uma outra pessoa. Como vocês viram no título, esse vídeo ficou bem famoso, foi lançado em novembro, no comecinho de novembro e já tem 1 milhão e 300 mil visualizações. É da Priscila Paz, eu não conheço ela, mas esse vídeo ficou bem famoso e eu assisti ele e achei a ideia muito boa. Várias outras pessoas também fizeram esse vídeo e eu estou aqui para fazer também, mas na versão COVID. Como eu imagino que vocês já saibam, existem dois modos no COVID, o moderno e o clássico. O clássico, todas as dolls, ou seja, todas as modelos são iguais. Todas elas têm aquele corpo de Barbie perfeito, você só escolhe a cor. E no moderno, as dolls são aleatórias, vou mostrar aqui pra vocês. O moderno é o modo que eu jogo, então assim, eu vou clicar aqui no daily. Ah, vem uma Barbie pera. Aqui ó, por exemplo, essa modelo já é mais gordinha. O moderno é bem diversificado, as cores tudo, nada você escolhe, elas vêm aleatoriamente e eu também acho elas muito mais bonitas, assim, nada contra quem joga o clássico, mas... Realmente é um desafio você vestir elas, porque se você não tem esse tipo de corpo, você não sabe ficar bem. Eu tenho muita dificuldade em vestir, principalmente aquelas que são mais retas, que não tem cintura. É muito complicado. Então, eu vou fazer a minha versão do A Moda é para Todos com o COVID. Mesmo princípio, eu vou pegar o mesmo look e vou experimentar em várias dolls diferentes. Aqui então, eu posso escolher o jeito do corpo, inclusive a cor. Você pode ver as características no rosto delas, tipo, essa daqui parece muito latina. Aqui a gente tem um like muito maior de corpos diferentes. Vai ser muito interessante. Primeiro eu vou deixar essa aqui. Olha só, essa aqui ela é bem alta, essa aqui ela já é mais baixinha. Primeiro vestido que eu vou escolher é um vestido que é bem justo ao corpo, bem modelado. É esse daqui. Eu vou colocar o cabelo mais pra cima, senão vai ficar complicado da gente. Esse é o vestido que eu escolhi e essa é a doll Barbiezinha. O mesmo vestido no segundo corpo. Já mudou, tá vendo? O próprio vestido, ele tá bem alto, nessa modelo mais alta. E aqui, pode ver que ele vai diminuir bastante. Na outra modelo, mais baixinha ainda. Nossa, ficou lindo nessa. Aqui. Ó, nessa daqui já parece que ficou vulgar o vestido. Sabe, o layout não se adaptou. Eu acho que se fosse na vida real não ia ficar tão aberto assim. Até porque, como vocês podem ver nessa daqui, por exemplo, não fica tão aberto nela. Nessa daqui fica. Eu achei que mudou bastante de uma pra outra. Até porque ficou menor, ficou maior. Sei lá, é muito estranho. Agora, eu vou escolher um vestido longo, pra gente ver como é que fica. Esse daqui. Então, vamos lá. Óbvio que na doll Barbie, tudo vai ficar lindo, né gente? Essa é basicamente a crítica desses vídeos. Olha só a diferença. Se bem que eu ainda achei que ficou lindo nessa. Lindo, lindo, lindo. Até agora, tá bem bonito esse vestido em quase todo mundo, na verdade. Aqui, uma coisa que eu não gosto do COVID. Isso eu já percebi faz tempo, quando eu fui fazer os desafios VIPs. Tem muitos modelos diferentes lá. É lá, basicamente, você descobre que tem tantos modelos diferentes no jogo. E o COVID, quando ele foi fazer essa mudança da roupa para uma roupa de um tamanho maior, eles basicamente só aumentaram ou diminuíram o vestido. Porque ele fica com uma qualidade muito ruim. E isso acaba estragando o visual. Como aqui, ó. Ele aumenta e parece que ele fica cheio de pixels e esticado. Fica feio. Isso é culpa do COVID, não é culpa da modelo. Se eles colocaram a modelo lá, eles têm que se adequar a essa modelo. Era isso que eu queria mostrar sobre as modelos mais gordinhas. Porque, realmente, os vestidos... Eu não sei, eles estragam os vestidos. Vamos experimentar o macacão. Vamos tentar esse macacão aqui. Ele é bem aberto. E era isso que eu queria ver. Se a roupa vai se deformar, sabe? Tudo certo por enquanto, tá? Em ótimo estado. Ó, aqui já temos uma falha ali no canto. Vou aproximar pra vocês. O que aconteceu com a perna dela? Meu Deus, gente. O que é isso? Tá assim? Gente... O resto ficou lindo. Ficou maravilhoso. Mas o que tá acontecendo? Uau! Esse macacão ficou muito, muito, muito bonito nessa modelo. Melhor do que da outra, até. Ó, aqui dá claramente pra ver. Esse, como ele é mais cheio de linhas, realmente não deformou aqui na barriga. Porém, tem uns pedaços de perna aparecendo aqui super aleatórios. Eu queria ver também esse macacão, que é um macacão mais sexy, assim. Então, ó, na modelo Barbiezinha, tudo certo, né? Aqui, eu não sei, gente. Vocês estão vendo isso? Olha só, aqui tem uma sensualidade nessa parte de cima. Aqui também, tudo bonitinho. Agora aqui, eles abriram essa parte, deformou totalmente a roupa, tirou toda a sensualidade e deixou vulgar a roupa nessa pessoa. Ah, que raiva! Aqui, parece que tá desleixada, parece que tá tudo errado. Ai, precisa melhorar. Gente, olha, presta bem atenção. Eu vou aproximar. No ombro dessa modelo, tá bem certinho a linha do macacão. Agora, quando você coloca nessa aqui, a linha tá virada, tá diferente. Eu não sei o que acontece e isso danificou o resto do caimento do macacão. Olha isso, gente. Ficou ridículo. Eles estragaram. Eu não sei o que aconteceu. Era pra ficar bonito. Era pra ficar bom. E por que que não tá? Ai, que raiva. Sobre as luzes, eu não tenho muito, assim, o que dizer. Até porque é um pouco geral. Mas eu quero ver como eles lidam com as roupas que são mais sexys, assim. Que são mais abertas. Esse cropped, por exemplo, ficou bem famoso no verão. Vocês devem lembrar. Foi no começo do ano. E eu vou colocar com uma saia aqui, que foi muito, muito, muito usado com saias. Particularmente, gostava muito de fazer... Cadê a minha saia? Eu usava uma saia... Essa daqui. Eu usava demais esse look. Sério. Então, vamos testar aqui uns outros tipos de corpos que acontecem. Olha só. Achei que continuou lindo. Esse também ficou lindo, só que a saia tá muito longa. Até agora, essa roupa ficou boa em todo mundo. Aqui que eu não gosto. Em todo mundo. O peito mal tava aparecendo. Eu sei que eu usei mais peito, mas a roupa não é pra ficar igual... Olha só que esticada que tá a roupa. Ai, que raiva. E essa saia, ela fica bem próxima da cintura. E aqui, ela tá meio longe. Agora eu vou usar mais um look de cropped de saia. Que eu vi um aqui. Eu quero muito, muito, muito mostrar pra vocês. Ó, é uma blusa que ela é... Ela é meio... Não sei explicar. Mas ela tem esses detalhezinhos. E eu queria colocar uma saia. Essa daqui. Pra mostrar pra vocês. Ó, essa é a barbezinha. Tudo bem. Eu não sei o que é que eles puxaram o cropped mais pra baixo. Olha aqui. Aqui, tá bem puxado o peito dela. Tá bem pra cima. E nessa, elas puxaram o cropped pra baixo. Diminuíram. Eu não entendo quem faz essa remodelação das roupas nas bonecas. De novo, puxaram pra baixo. Essa roupa que eu achei que ia deformar bastante. Até que não deformou tanto. Ficou boa em todo mundo. Realmente, ficou muito boa. Aqui só, eu acho que eles puxaram um pouquinho mais de pele. Porque na maioria das pessoas tava mostrando... Bom, na verdade não. Realmente, ficou boa em todo mundo essa roupa. Então, agora eu quero mostrar pra vocês roupa de praia. A diferença de uma roupa de praia pra outra. Então, aqui é o look na barbezinha. Tá tudo bem por enquanto. Nossa, se for linda demais nesse também. Quem tem que aumentar os peitos, né? Eu não entendo. Ele é bem bonito. Bem detalhado. Só que, ó. Quando tem muitas estampas. Por exemplo, esse maior. Fica deformado. Fica ruim a imagem. Não fica igual. Ficaria em alguma outra modelo. É bem revoltante, assim. E por hoje é isso, gente. Nossa conclusão é, realmente. As roupas parecem desenhadas para as mulheres. Terem um corpo mais perfeito. Curvas. Ampulheta. Mas vocês podem ver que ali, elas ficam melhor... A modelo principal, ela nem tinha tanto peito. Era realmente uma modelo. Corpo de modelo. E isso é o que comentam nos vídeos da Priscila. E nos outros vídeos que foram feitos. A minha conclusão é essa também. Realmente, as roupas mudam muito. E se elas fossem desenhadas para aquele corpo. E não só um tamanho maior. Eu tenho certeza que ficariam bem diferentes. Obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. De se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau!